Prefeitura de Goiânia e Câmara Municipal discutem mais uma vez o projeto para mudança na cobrança do IPTU e ITU da capital. A proposta tem que ser votada pela Câmara até outubro para valer já no ano que vem. Em mais um encontro, a comissão responsável pela elaboração do ITU e IPTU de 2014 quebrou a cabeça para chegar a um consenso. O colegiado é formado por vereadores da oposição, da situação, entidades do setor imobiliário e pelo secretário de Finanças, Reinaldo Barreto. O impasse envolvendo os dois impostos começou depois que o vereador Elias Vaz conseguiu a aprovação do projeto de lei do IPTU progressivo, que acaba com a cobrança por zonas fiscais e passa a ser calculado pelo valor venal do imóvel. O que nós temos defendido é que qualquer adequação do IPTU e ITU promova a justiça fiscal, que seria quem pode mais pagar mais, quem pode menos pagar menos. Na tentativa de modificar o projeto do vereador, a prefeitura defendia inicialmente a cobrança por zonas fiscais, mas em 10 tipos de alíquotas. A proposta foi mantida no encontro, só que agora passaria a ser 6. Por exemplo, dependendo da região da capital, a variação dos imóveis residenciais seria de 0,35%, com valor venal de até R$ 25 mil. No final, o IPTU chegaria a R$ 87,50. Já aqueles com valor acima de R$ 300 mil, a alíquota seria de 0,80%. A base do prefeito na Câmara, que também faz parte da comissão, defende a ideia. Nós estamos aqui já na terceira reunião, debatendo exatamente para podermos achar os números que mais atendem a população de Goiânia. A comissão corre contra o tempo. O projeto final deve chegar à Câmara, pelo menos para a votação, até o próximo dia 30 de setembro. Mas para que as novas regras do IPTU passe a valer em 2014, o projeto de lei deve ser sancionado pelo prefeito 90 dias antes do dia 1º de janeiro. Nós temos o princípio da noventena, que significa que 90 dias antes do dia 1º de janeiro, nós teríamos que ter aprovado essa lei. De uma forma ou de outra, a Câmara Municipal vai ter que se manifestar.